Velocross News, oferecimento, MX Parts, Sátio Tour, Brasil Racing, 5 Factory Concepts Salve turma, beleza galera? Hoje a gente tá aqui num treino, em uma pista, cara, localizada na cidade de Almirante Tamandré E a gente vai acompanhar agora a galera de rolocavo aqui Essa pista, é uma pista bem louca E detalhe, tipo, não gosto de pistas, né? De rolocavo e velocross E agora a galera tá acelerando muito aqui na pista de Velo E a gente vai ver um pedaço errando, se liga só E aí, rolocavo, qual que foi a expectativa do treino, cara? Acelerar e cair, se Deus quiser, não Mas e as rolocavo, tá grande ou não? Sempre, né? Cara, esse cara aqui, vamos lembrar, esse cara vai colocar no troco principal Os cara aqui levou um arroiado na corrida, cara, como é que você conseguiu fazer isso? Olha aí, olha o vídeo aí, opa, olha o arroiando agora Arroiando agora Isso aí é só arroi que consegue fazer esse tipo de coisa, né? Cara, não adianta, né? Foi massa Feche e Din votrea É o ganho, mano, aqui skies, ó Óhóóóóóóóóóa Erróu Óhóóóóóóóóóóóóóóóói é bem bacana corrida aqui ó aquele amigo nosso ali ó ele se machucou tá beleza já já tá beleza não tá meio tristeza meio triste coitado se liga agora que vocês vão ver imagem então da cabeça desse roi aqui ó se tiver ruim a imagem é porque ele é bom é porque ele é é bom agora coragem nossa senhora primeira acelera acelera muito acelera acelera muito devagar acelera 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 bem acelera acelera jesus acelera acelera nossa senhora acelera nossa parecida vai acelera nossa parecida jesus nazaré jesus abre o marido cheio de graça nossa senhora vai oh na peu Train ismic portam que entender que temos que entender mas eu tudo vai oié oh oi 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 Olha os bastidores do trailer, olha. O Parareca anda 100% equipado. Nossa, não liga a bagunça. Caramba, olha. Qual ferramenta falta aqui? Quase tudo. Sério, cara? Com esse tanto aqui ainda falta muita? Falta. Nossa, isso aí é foda. Ah, agora esse aqui é profissional, cara. Esse aqui já é o nível Pro. Vamos tirar o ar da suspa, né, cara? Esse é outro nível. Olha aí. Todo detalhe conta, né? Ou não? Opa. Dá uma maciada na moto, né? É isso aí. Você anda tem quanto tempo, cara? Cara, eu ando já faz aí uns 3, 4 anos que eu ando mais. Faz tempo que eu ando de moto, mas que eu tô pegando mais firme eu tenho isso, uns 3, 4 anos. Tá isso. Bom treino aí pra você. E aí, mano? Beleza? É você que é o Rafael do outro dia? Sou eu sim, Rue. E aí, você acompanhou o canal? Eu já. Ó, aí é bom. Um inscrito, ó. E aí, você também é inscrito? Ó, aí sim, mano. Legal. Então, tchau aqui pro canal. E aí? E aí? Vamos ver esse Rue aqui, ó. Vai lá, Rue. Rue é nada, cara. Meia profissional. É Rue, é pra caralho. 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 Beleza, cara? Bom. Começa o nome. Fala aqui no vídeo. No meio, Heder. Você tá andando de moto, é quanto tempo? Faz pouco. Pouco o quê? Você gosta de estar comendo, cara. Fala mais. Fala, cara. Não sei, semana passada. É louco, aí sim. É isso aí, cara. Parabéns. Andando quebrei. Agora, vamos falar com o Rue que caiu aqui? E aí, cara. Tá melhor? Tô. Melhorei um pouco. Vou andar mais ou não? Depende. Vamos ver. Mais tarde. Quem sabe. Esse que é o paizão? Esse aí é o pai. Tá incentivando ou não? Ah, sim. Tem que ir. Esse aí. Um dia da futura, né? E você já fazia? Tinha de fazer tempo ou não? Passa de tiro e tempo. Só que tem que ir mais perigoso, né? Não sei. E fala do seu motoca pra nós. Qual que é o seu motoca aí? Mostra pra gente. Bom, esse aí é o quadrinho da XR200, né? Motorzinho mexidinho um pouco. E tá no metanol, né? Vamos ver. Se for o futuro, a gente... Só tem que trocar de moto aí, né? Muito bem, galera. Agora aqui, ó. Vamos conhecer essa galera aqui que também tá acelerando. Como é seu nome, cara? João Nilson. Como? João Nilson. Você é de onde? Até por isso. Até por isso? E você anda pra esquerda? Não. Esse ano de esse ano. Esse ano? Opa, mais um novato. E aí, o que você tá achando do esporte? Ah, legal. Qual que é a motoca? Tá acelerando por isso, cara. Vamos tá acompanhando esse Rui aqui. Boa sorte, cara. Agora esse cara aqui é um pouco mais profissional, né? Como é seu nome, cara? Diekson. Diekson. Nossa, que nome difícil. Quem colocou esse nome? A mãe. Como é o apelido? Diu E. Diu? Diu E. Não é o apelido e o nome tão tudo difícil, cara. Não dá. Esse acelera até o tempo. Desde os oito. Desde os oito? Tá com quanto agora? 14. 14, então já é um bom tempo acelerando, né? Qual que é a motoca? É. Vocês não vão ver, depois eu mostro. Mas e aí, cara? Como tem as corridas? Como tá o trigo? É bom? É bom? É. É? Sei. Ele não fala muito, né? Mas enfim. E qual prova, assim, você acha mais importante? Você tá competindo? Como tá saindo? A última não foi muito boa, porque eu larguei por último, cheguei demais, mas eu não consegui nada. É verdade, foi uma chuva lascada. Mas é isso aí, cara. Boa sorte e continuo acelerando aí. Beleza? Valeu. Bom, tem uma galera reunida aqui também, ó. Vamos conhecer esse pessoal que tá aqui, ó. Como é seu nome, cara? Medinei. E aí, como é que tá o Brape? Brape? Tá bem, graças do Deus. Tá bem? Você anda tem quanto tempo, cara? Ah, só tá há uns 4, 5 anos. Então já tá profissa. Tá um profissa. Aí sim. Você, cara, que acelerado bastante, tá bem ou não? Um pouquinho. E como que é seu nome? Meu é Ricardo. Ricardo. Conheço mais como Kamika. Como? Kamika. Kamika. O pessoal tá com um nome difícil aqui. Ó, amigos, mano aí. Pois é, cara. E aí, como é que tá o desenvolvimento da pista? Conta pra gente. Pista legal, trajeto novo. Bacana. Pra quem não veio pra cair, não vale a pena ver. É isso aí. Então, boa sorte, cara. Com o time aí acelerando e mostrando bastante talento. Valeu, parabéns pelo teu serviço também, cara. Valeu. Valeu. Olha, agora esse... Opa, vamos invadir aqui. Esse aqui já é conhecido, nosso parceiro, amigo aqui. E aí, cara, como é que tá as coisas? Conta pra gente. Tudo certo? E o pilotão? O pilotinho, né? É o pilotinho pra dar uma brincada. Sempre incentivando. Que legal. É isso aí. Certo. E, cara, e... É útil. Fala, pessoal, como é que o pessoal faz pra entrar em contato com a 5? Bem fácil, hein? Entra no computador no nosso site www.5.1.4.5.10 ou através do telefone 36572478. E o zap zap? O zap zap agora é um recorde de cabeça, mas depois eu faço. Mas é esse que tá aí na tela. É esse que tá aí na tela. É isso aí, cara. É isso aí. Parabéns pelo seu serviço de passar o pilhão. Continua assim. Tá longe. Tem talento, garoto. Vocês também. Tem mais desse. Parabéns pelo meu trabalho. Valeu. Estamos junto. É isso aí. Vamos continuar vendo aqui. Vamos ver se a gente gostaria de falar com mais alguém aqui. Vamos invadir. Valeu. O piloto já vai treinar agora ou não? Opa. Não é acelerado, hein? Então vai lá. Esse galera é bonito lá. Vamos lá. Legal, né, turma? Bacana o brabo aqui, ó. Os dois aqui são inscritos no canal. Mano, um salve pra galera. É, salve. Salve, caralho. Como vocês descobriram o canal, Vão, tu? Através do meu pai, cara. Ele que assistia bastante. É? E você? Ele recomendou. Ah, então é um recomendando o outro. Como é o nome do paizão? É, macho. Vamos no salto pra ele aí. Salve aí. Ele tá andando? Tá, eu quero dizer. Bom, se a Julieta testar, se ela estivesse boa também, eu andaria aqui. Galera, isso aí o vídeo de hoje já ficando por aqui. Já vai deixando o like aí, né? E compartilha também. O pessoal tá acelerando muito. Compartilha também com seus amigos. E se você gostou desse formato de vídeo, já sabe, né? Eita lasqueira. Ajuda a gente com o caso, beleza? É isso aí, galera. Valeu! Eita lasqueira só! Oh! Oh! Eita lasqueira Tchau, tchau.